Como que foi essa separação do time de vocês, assim? Antes, a gente tinha um amigo que chamava Diego, né? Ele era a cara disso. Aí a gente percebeu que a gente depender de terceiros era muito difícil, porque aí você tem que bater agenda, aí você tem que... Aí começou, um vai pra frente, o outro também, o outro não sei o quê. Foi meio que natural, assim, sabe? As coisas foram acontecendo. E aí, na época, o Mitu, acho que foi um dos primeiros, assim, aí veio a... Aí depois foi saindo uma galera e aí a gente foi repondo ali e aí formou um grupo muito legal ali, que é um grupo de amigos que a gente se fala até hoje e estão aí no mundo do audiovisual também. O Canal 12 continua, né? Eu estou fora das operações já faz um tempo. E aí a gente... Pô, lá foi, acho que, um dos meus maiores desafios, assim, da vida, que era como que eu pego um assunto tão delicado e como que a gente faz tudo isso acontecer, sabe? Só um PS, pessoal. Nós estamos falando, pra quem não conhece, nós estamos falando de um assunto delicado, mas o assunto é maconha, tá bom? É um canal dedicado ao... Exato, caralho. É isso, esse é o assunto principal. A gente... Só pra vocês entenderem, né? A gente tentava... Porque, assim, a gente percebeu que é um mundo que tem pouca informação, né? E muito preconceito. E é muito maior do que todo mundo conhece, né? Exato, muito maior. Exato. Então, assim, a gente não fala use a maconha. Ou, ah, é legal usar maconha. Ou não é legal usar maconha. É você dar informação pra essas pessoas e essas pessoas fazerem as avaliações delas. Sim, sim. Porque, assim, a partir do momento que você começa a ter mais informações sobre qualquer coisa, você tem um poder de escolha muito maior, né? Sim, sim. Toma melhores decisões. Exato. E a gente optou pelo entretenimento, que era a forma mais fácil de entrar na cabeça das pessoas do que uma forma mais ativista. Obviamente, isso já era um ativismo, né? Então, assim... E aí, a gente, meu, participou de muita coisa. A gente foi muito parceiro do Quebrando Tabu na época também. Nossa, verdade. Verdade, bem lembrado. É. Você tá falando... Tinha muitas séries, né? Isso. Pequenas séries com o Quebrando Tabu. Bem legal, verdade. Era. O Bidão Marcha também, algumas vezes, né? Várias vezes. A gente foi em reuniões até, tipo, vendo como que a gente podia ajudar. Então, assim, foi tudo muito novo, assim, pra mim, sabe? E aí, de repente, eu tava dando uma palestra numa faculdade federal. Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Todo mundo chapa... Não, então, era exatamente sobre como gerar conteúdo num mundo disruptivo. Essa palavra aí, sabe? Isso é bom de palavras. Fala disruptivo. Nossa, que homem. O cara foi de primeira, cara. O cara é demais, mano. O cara é demais, mano. O cara foi de primeira. O cara é demais, sim. Pô, eu sou... Desculpa, eu sou a aspa. Então, e aí... Foi aí que a gente começou a estudar muito, sabe? Aí, na época, o que que a gente fez, né? A gente falou assim, pô... A gente conseguiu um primeiro patrocínio ali do nicho e tal. Dá pra pagar duas pessoas. Então, a gente chamou um amigo nosso. Que ele era um consultor de uma consultoria gringa. Fez, meu... Várias marcas grandes pra ajudar a gente nisso. Ficou eu. E aí, nesse mesmo tempo, a gente montou a Futiliga. Um canal de futebol eu e meu irmão. E aí, o que que a gente fazia? Pra se pagar ali, a gente pagava o salário do Felipinho, que era esse nosso consultor, né? A gente pagava uma parte pra mim. E eu e meu irmão, a gente fazia mídia social de mercadinho de bairro, sabe? A gente tinha uma escuterzinha e tal. Então, a gente ia fazendo as mídias sociais e ia ali fazendo todas as coisas juntos acontecer. Nessa época da Futiliga foi muito legal, porque o Corinthians Mil Grau era muito amigo nosso, assim, sabe? Aí ele pegou e falou, meu, vamos gravar, vamos gravar. Ele estimulou a gente e aí a gente começou a Futiliga. No primeiro vídeo já foi legal, assim, já começou a dar certo. E aí, era isso. Constância, meu. Fazer mídia social pra mercadinho. Quando eu falo mercadinho, a gente fazia restaurante, mercadinho e tudo. Cobrando mil reais pra fazer, meu, um trabalho gigantesco. E aí, só pra gente conseguir alimentar esse nosso sonho, sabe? De conseguir fazer as coisas. Aí, então, a gente começou com o cenário na minha casa. Aí, a gente conseguiu alugar um estúdio. Aí, desse primeiro estúdio, a gente deu uma aumentada. Aí, depois a gente fez um estúdio grandão, sabe? Então, a gente foi passo a passo, assim, mas sempre muito difícil, sabe? Que é o quê? É você conseguir marcas pra acreditar num projeto seu, principalmente num projeto desse, né? Sim. E aí, você vem um segundo passo, né? Quanto maior você fica, mais pessoas são envolvidas dentro do processo. Foi aí que a gestão foi que a gente começou... A gente abriu um e-commerce com roupas da marca e tudo mais, que deu muito certo. Então, começou... Imagina assim, 400 pedidos. Cara, e-commerce parece uma parada muito simples, né? Mas é uma parada surreal, sabe? E uma parada... Isso que eu ia falar, uma parada que o e-commerce não mostra é... Os 400 pedidos num computador, beleza. Só que são 400 camisetas, são 400 embalagens, são 400 disparos. E aí, né? Exato, onde você guarda, né? Aí você tem que ter reposição. Quando que acaba? Quando que faz isso? Foi aí que o Felipinho deu uma ajuda. E a gente fez assim... O nosso e-commerce foi muito legal porque a gente pegou isso juntos, sozinhos. E a gente falava assim, ó... Marca de roupa, você confecciona pra gente aqui, olha. A gente tem esse canal com tantos milhões. Dá pra fazer uma consignação pra gente? Então, foi tudo assim, a gente gastou só no valor do site. O resto, a gente foi tudo correndo atrás. E aí, a gente foi pagando, aí foi ganhando crédito e tal. E aí, a gente conseguiu tornar uma coisa grandiosa. Que era uma coisa que ainda existe, né? Tipo... E funciona como uma ajuda muito boa, assim. Então, assim... A gente foi arrumando formas de como a gente sustentar o nosso próprio negócio. E aí, a gente começou a contratar mais pessoas. Aí foi, tipo, indo, foi crescendo a coisa. Ah, uma pessoa pra mídias, uma pessoa pra... Porque antes era... Todo mundo fazia tudo, né? E aí, foi quando deu uma estruturada. E aí, o canal da Fute Liga começou a crescer. Eu falei, gente, acho que eu preciso me desligar daqui. Vou dar uma atenção maior aqui. Foi quando a gente foi fazer o mesmo... Vai, receita do bolo pra Fute Liga. Obviamente, num mundo muito mais aberto, né? Que é o universo do futebol. Então, você tem mais marcas. Então, é muito mais fácil. E a gente faz review de produtos, né? A linha de frente ali é o meu irmão. Eu fazia alguns quadros ali com ele no começo. Mas ele é a linha de frente ali. E a gente faz review de produtos. Então, é muito mais fácil você vender, né? Pras marcas e tudo mais. Pras marcas e tudo mais.